Feiticeiro, nosso torcedor feiticeiro Qual o resultado para hoje? 3x1 para o Brasil Ah, bom, o mesmo, o mesmo 3x1 para o Brasil, gostei desse feiticeiro, hein Fernanda Chatiri, Chatiri Adin Brasil, 4x1 Brasil Fernanda Escobar, 4x1 Brasil Primeiro tempo fechado, segundo tempo vamos lanchar Rapaz, se deixar ele vai embora, ele comanda tudo aqui, ó Vamos mostrar aqui a galera Temos tempo, temos tempo Yes, I know, go Brasil Go Brasil, vai Brasil E a galera aqui, ó Atenção emissoras da Rede Globo Para o top de 5 segundos Hyundai, a gente não joga sozinho Atenção emissoras da Rede Globo Atenção emissoras da Rede Globo Atenção emissoras da Rede Globo Vamos em busca da sexta estrela! Aqui é Brasil! Brasil! É, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo de Kazan, belíssima cidade, 800 quilômetros a leste da capital, Moscou. Uma linda convivência de povos e religiões, uma cidade com mais de mil anos. Olha, estava aqui ontem à noite. Posso dizer e garantir para vocês. Kazan enlouqueceu! Essa noite esperando o jogo do Brasil e vamos esperar que enlouqueça mais ainda depois da classificação do Brasil com outra bélgica adversário super categorizado. Mas tem história o Brasil em cima da Bélgica, uma única vez que se enfrentaram em Copas do Mundo, na Copa 2002. Talvez tenha sido o jogo mais difícil do Penta, mas Rivaldo fez um, Ronaldo Fenômeno fez outro. O Brasil passou para as quartas de final contra a Inglaterra, depois veio Turquia e depois veio a final contra a Alemanha e veio o Penta Campeonato. Estamos aqui na Arena Kazan, que tem a capacidade para 43 mil pessoas. Você vê que ainda está meio devagar a presença do público aqui, até porque nós estamos a uma hora e vinte ainda do início do jogo. Mas lá fora, você já vira a Glenda, você já vira o Galindo conversando. Tem muita, tem muita gente. Mas para a gente sustentar a corrente, vamos fazer a coisa de acordo com o que a gente vem fazendo em todos os jogos. Superção e canja de galinha, não sendo muito quente para não queimar o lábio, não faz mal para ninguém, né, Casagrande? Já vai falar aqui, já vai falar aqui já já. Então vamos começar com o Tino Marcos. Tino Marcos no campo. Tino Marcos, então você aqui como sempre, igualzinho. Você diz aí boa tarde para nós, você diz bom dia para o Brasil a essa altura. Não, já boa tarde também. Boa tarde para cá, boa tarde para lá. Boa tarde, Tino Marcos. Galvão, já dá para dizer praticamente boa noite a você e boa tarde a todos no Brasil. Eu estou aqui à beira do gramado. O preparador físico Fábio Masseredian já espalhou ali aqueles cones para iniciar o aquecimento da seleção brasileira. Desta vez um aquecimento com algum detalhe diferente porque os jogadores vão ter que tomar as referências do campo, analisar como é que está o gramado, o campo, porque pela primeira vez nesta Copa a seleção não treinou, não fez aquele chamado treino de reconhecimento na véspera do jogo para poupar o gramado. Nem Bélgica, nem Brasil treinaram aqui, treinaram em outros campos e, portanto, os jogadores serão, digamos, apresentados à Arena Kazan no momento do aquecimento. Nesse instante, agora há pouco, a gente viu os jogadores da Bélgica já no campo, jogadores brasileiros ainda não vieram e a seleção brasileira estudou e muito a tática do adversário, a tática dos belgas. O Maurício Dulac, analista de desempenho da seleção brasileira, acompanhou os jogos da Bélgica e os clubes no Brasil, o Atlético Paranaense e o Coritiba também fizeram estudos ao longo de quase um ano, desde que a Bélgica se classificou para a Copa do Mundo. Enfim, desde que todos os países se classificaram, cada um dos 19 clubes da Série A, menos o Flamengo, analisaram, ajudaram a comissão técnica na análise, na investigação de possíveis adversários. Então o Brasil chega com o dever de casa. Prontinho, Galvão! Aí, as informações do tiro, Marcos Precisa, como você, é bacana esse negócio de todo mundo. É o futebol brasileiro, a seleção brasileira é o futebol brasileiro. Nesse momento, recebe os jogadores de clubes estrangeiros, de clubes do Brasil, é a seleção brasileira. Estou aqui, faltando ainda o nosso Ronaldo Fenômbro, chega já já, a gente vai lembrar, né, casa, que em 2002 nós estávamos na cabine, nós três aqui. Nós estávamos na cabine para transmitir o Brasil e Bélgica, o Ronaldo estava lá no campo fazendo gol. Exatamente. Hoje ele vai estar, daqui a pouco, aqui junto com a gente, temos outro lá embaixo. Vamos começar a falar direito? Vamos embora. Vai lá. Aê, casa, está certo. Então, você está otimista, casa, nós almoçamos juntos, nós almoçamos juntos os três, time que anda junto, pega conjunto, e aí o casa está muito otimista, casa. Eu estou otimista, porque o Brasil vem crescendo, e a partida que o Brasil fez contra o México, foi uma partida muito forte, e o time da Bélgica vai enfrentar o Brasil. não é, assim, está muito bem, é uma grande equipe, joga muito bem a Copa do Mundo, tem grandes jogadores, mas do lado... Faz tempo que não perde. Faz tempo que não perde, mas vai enfrentar o Brasil, que penta campeão do mundo, está jogando bem, não é um Brasil que está jogando mal, que a Bélgica vem e vai atropelar. Vai ser um jogo difícil para o Brasil, mas eu acredito que o Brasil ganhe. A Fernandinha e o Alex Cobar estavam falando agora há pouco, daqui a pouco nós vamos passar de novo, já já, lá no estúdio, na Praça Vermelha, para conversar com eles. Estava falando, a Fernandinha falou um negócio que me chamou atenção aqui, cara. Esse negócio, quando você joga muita responsabilidade para cima do outro, a Bélgica, nós estamos no mesmo hotel da seleção da Bélgica, é um mundo diferente. Eu estava lá o Courtois, estava o Company, ou o Thierry Henry, fingindo que estava falando no telefone para não falar com ninguém, mas os torcedores ali, eles conversam, ficam andando pelo hall do hotel, conversando com os torcedores, numa boa... e eles dizem o seguinte, não, o Brasil é Brasil, o sonho da nossa vida era jogar contra o Brasil, mas o Brasil é favorito, mas o Brasil é favorito, mas o Brasil é favorito. Existe essa coisa de jogar responsabilidade para o outro? Existe, mas assim, a responsabilidade numa Copa do Mundo, a pressão numa Copa do Mundo, faz com que você sinta o jogo. Eles não estão sentindo pressão nenhuma até agora, eles vão sentir quando ele está no campo. Na hora que entrar no campo e começar o jogo e o Brasil está do outro lado, começa uma pressão em cima deles também. Tem que ver como a seleção da Bélgica lida com uma pressão, lida com uma responsabilidade de ter que eliminar o Brasil. Isso acontece, não é só do lado de cá, não. Do lado de cá já está acostumado a ter pressão e se virar dentro de um campo. A Bélgica não está acostumada com isso, porque a Bélgica a única, a única conquista, podemos dizer assim, performance. Quarto lugar em 86. 86. E depois disso, não chegou, nunca passou, né, de quarto, foi para cima e final. Depois disso, não foi. Então, é uma pressão muito grande para a seleção da Bélgica que não está acostumada. Pressão, pressão, pressão maior para cima deles, seria isso? Eu acho que a pressão maior é deles, porque o Brasil disputou todas as Copas do Mundo, é pentacampeão, já foi eliminado, já eliminou, já aconteceu de tudo numa Copa do Mundo para a seleção brasileira. Então, a pressão de um jogo desse, os brasileiros já estão acostumados. A Bélgica que não está acostumada. Falou, Casagrande, Arnaldo César Coelho, o cara chama Mirolad Mazic, da Sérvia, da Sérvia. 45 anos, deve ser o último jogo dele como árbitro internacional, porque a idade limite é 45 anos. Ele está muito pouca essa idade limite, quando o cara ganha 45 anos é um menino, é tudo novo. Depende do preparo físico. Sempre disputou até quantos anos? Até 46. Até? 46. 46. A imagem dele aí, já disputou dois jogos, né? Exato, disputou México e Coreia, depois Senegal e Colômbia. Todos os dois jogos tiveram um lance, sempre um lance polêmico. Ele teve um lance de hábito de vinte e vinte e vinte. Exatamente.